Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, hoje a gente vai gravar sobre essa esquinha aqui Duo Realis Pencil, tamanho 65 É uma esquinha, pessoal, muito legal Ela promete produzir bastante A gente está aqui no Brasil começando a entender e curtir O funcionamento e a produtividade das iscas menores E essa aqui é uma esquinha bem legal Duo Realis Pencil 65 É um stick e ele tem essa bolinha aqui na frente Onde que seria a boquinha dele Tem uma bolinha e essa bolinha ajuda a fazer uma espirrada de água em uma bolha Então ajuda no trabalho Essa isca aqui, ela é 65, tem 65 milímetros E ela tem 5.5 gramas Então ela não é uma isca que é tão leve Ela tem 5.5, ela tem um peso do magoruzinho Não é uma isca tão leve que fica ruim de arremessar E ela tem um... a 85 tem um trabalho muito legal Muito legal mesmo E aí o ano passado a Duo lançou a versão 65 E eu acho que eles deveriam ter uma intermediária Mas eu sinceramente acho que eles não vão lançar essa intermediária no tamanho 75 Porque eles tem a 85 E eu acho que eles tem a 105 Não sei se é 95 ou 105 Que é a maior E agora a 65 Tomara que eles façam uma 75 Que eu acho que vai dar muito bom também Garateias razoáveis Garateias razoáveis Garateias vamos ver se eles informam aqui qual que é o strongest A resistência a força dessa garateia Versátil, movimentos, free, moving, ball, steel, vibran, sound Garateia tamanho 8 85 Não fala qual que é o strongest O strongest é a resistência da... a força, né? A resistência dessas garateias Creio eu que essas sejam umas garateias 2x No máximo 3x Garateias que prometem trabalhar bem com os peixes que você se propõe a usar com uma isca 65 E eu vou fazer mais um comentário que eu sempre faço Que em iscas bem pequenas Bem leves principalmente As trocas de garateia ficam mais sensíveis Então eu acho que é essencial a gente ter uma balança de precisão E evitar alterar o balanceamento da isca Essa é uma isca que tem um hatling Não muito forte E não tão estridente Um hatling, vamos dizer, médio Mas é um hatling Razoável Acabamento e cores dela As iscas gringas Principalmente as... Quem faz a azul? Acho que é japonesa É, tem muita coisa escrito em japonês E não tem um made in... Não tem um made... É made in Japan Aqui ó, pessoal Made in Japan Aqui embaixo As iscas japonesas Elas tem uma pintura Que é fora de série Pessoal Tá, ela tem a pintura Muitas vezes ela tem uma pintura E um verniz bem razoável E muitas vezes A pintura e os holográficos São na própria isca Tá, olha só essa isquinha aqui Show de bola Pintura, holografia Promete Promete produzir bem Então, ela vai pra água Assim que o tempo melhorar A gente tá aqui Numa época de chuvas Razoavelmente atrasadas Ainda bem Porque permitiu que a gente pescasse Durante um tempo maior Durante o final de 2019 E o comecinho de 2020 É... Assim que eu puder Eu vou gravar ela Trabalho em piscina Que é uma coisa que eu vou começar a fazer E aí depois Eu também passo feedback Pós uso dentro da água Beleza? Um abraço Até a próxima